Antes de começar o vídeo, aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e deixa o like nesse vídeo. Diego Ribas, para a festa da nação, vencer, 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 com raça, amor e paixão, emoção de montão para a nação, Diego, na falta, uma obra-prima que o Diego assina, bateu com precisão cirúrgica, no ângulo superior direito estufando a rede, rala, 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 madureira que o Mengão está de boa, barato bom, barato bom, é do Mengão, o Corucome no Niltão e o placar agora diz... Lá, Mengão! Mengão, queridão, aos 17 do primeiro tempo, o Diego... Madureira! Zero! Ardiu, arrumou, enjeitou, apontou, atirou, cruzado, tentou, Rodolfo na primeira, não deu, caiu para o Jonas, cruzou a bola na boca do gol para quem está emendor, arruinou! É gol, é gol, para a festa, é gol, é gol! O Flamengo do Flamengo, o Mengão, queridão, Paqueta, o Lucas Paqueta, para fazer o segundo aos 38, 38 do primeiro tempo, é Mengão, queridão, com raça, amor e paixão, é o Mengão, Madureira, o Flamengo te apresenta, Paqueta, Cracaço de bola, muito prazer, hein, é o segundo do Mengão, rala, 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 Madureira, barato bom, barato bom, é do Mengão, o Mengão é queridão, é com emoção de montão para a nação, O couro come no Nilton e o placar agora de ir, já estava de boa, está numa melhor, o Flamengo vai bem, obrigado, Mengão 2 a 0! O Flamengo é o Dourado, é o Douradão, Mengão 2 a 0, 9 minutos e meio, etapa complementar, preparou, apontou, Dourado, atirou, saiu e foi! É gol, é gol, bola da rede, é gol, é gol, 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 gol do Flamengo! Flamengo! Henrique Dourado, Seifa, 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 Madureira, o Flamengo apresenta, Doutor Seifador, especialista em... Balançar as redes rivais, pênalti, não perde, Madura! Flamengo! Seifa e Ignorado, no terceiro gol do Mengão, queridão! Rala, 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 Madureira, que o barato bom, barato bom é do Mengão, que está de boa o coro, como é do Nilton, o placar agora de 4... Flamengo! 1, 2, 3... Madureira! 7... Com a bola na porta, ganhou, desviou para o Henrique Dourado, chutou, defendeu, largou, voltou, tentou de novo, voltou para o Mírio, apontou, atirou, guardou. É gol, é gol, para a rede, é gol, é gol. Flamengo! Flamengo! Flamengo, queridão, galera. Flamengo! Flamengo! Flamengo, vibrando com emoção de montão, a maior torcida do mundo faz a diferença. E ela vibra, vibra com emoção de montão. Vini, Vinícius Júnior! Ele trocou tudo, agora foi tortão para a rede. Pesou a sobre no rebote, mandou para a rede. É craque, é fera, é gol até debaixo d'água. Chove no Nilton e chove gol do Mengão. Vinícius Júnior, 40, essa para complementar. Bota o Madureira de 4, rala, 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 Madureira, Madureira, chorou. E o Mengão guardou. Vini, Vinícius Júnior. Mengão está de boa. O Coroa come no Nilton e o Placar agora diz... Flamengo! 4, dia. Madureira.